Eu vou se embora, eu vou te me descansar Assim que não é boa, a filha sempre volta É pra isso comigo, você vem do céu E o nosso renúncio vai além de um astro de qualquer Mas tem um sinal, é uma mensagem que eu não apostar Mas tem um sinal, é uma mensagem que eu não apostar Eu quero ouvir a resposta de vocês, como é? A! Vamos pra ver minha vida! Sim! 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 Vamos só... Vamos só... Sim! Sim! Vamos só... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma